Música Homens e mulheres podem ter altar a Lilith sim e Lilith atende sim os pedidos de homens na internet, no face, hoje em dia não está tanto não mas antigamente era falado que Lilith odiava os homens não, o senso de Lilith é crítico irmãos e ela odeia pessoas falsas, mentirosas, maldosas mas quando você chega para Satã, para Lilith, para algum demônio com o coração aberto, com amor, eles atendem e ficam felizes porque eles são vaidosos, sabe irmãos? como nós gostamos de amor, de carinho, de atenção os demônios também então quanto mais você reverencia, quanto mais você busca um canal de intimidade mas isso gente, tem que ser de coração, sabe? verdadeiramente, sabe? é praticamente sem interesse, assim, o interesse pessoal, né? de amor, né? e na sua vida, né? para que você resolva as suas questões, né? então quanto mais você se aproxima deles, né? o canal fica mais aberto, sabe irmãos? então com Lilith não é diferente ela atende pedido de homens também, né? e ela gosta, né? ela gosta de homens, ela gosta de mulheres, né? desde que você os cultua, cultuem com sinceridade, né? com responsabilidade e com entendimento da grandeza deles, entendeu? porque tem muitas pessoas que cultuam Lilith como uma pombagira como uma prostituta, entendeu? prostituta que está escrito na Bíblia, gente, entendeu? isso não é referência para nós pombagira, entendeu? sabe? é o que esse povo doido que fica misturando prática aí, sabe? que quer encurtir isso nas pessoas, né? então ela não é pombagira ela não é prostituta ela não é vampira ela não é sanguinária ela não é nada disso é um ser extremamente iluminado a primeira mulher da criação imagina o poder, sabe? dessa demônia ela é rainha do inferno ela é rainha dos demônios Satan adora Lilith ela é esposa de Samael entendeu? então tem toda uma história através de Lilith, né? então a gente tem que entender a grandiosidade dela o poder dela, né? a imagem dela o que ela é realmente, né? e reverenciá-la da forma que ela merece, né? com todo carinho com todo amor e dar sempre o nosso melhor pra ela, né? pode sim, irmão cultuar Lilith, né? se você puder ter o altar pra ela maravilhoso se não, cultua dentro do seu coração são их e 12